Como sempre, de costume, a gente já fala do setor policial. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara, recuperou 13 cabeças de gados que supostamente teriam sido desviadas de uma fazenda pelo funcionário responsável pelo manejo. Bom, Rodrigo Lucas tem os detalhes. A Polícia Civil de Água Clara recuperou na tarde de ontem 13 cabeças de gado que supostamente haviam sido furtadas pelo funcionário do proprietário da fazenda. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi até a Delegacia de Água Clara dizendo que desconfiava que um dos seus empregados estaria furtando gado da fazenda. Após realizar algumas diligências, a polícia verificou que várias cabeças de gado estavam em propriedades ao redor da fazenda. A equipe de investigação imediatamente iniciou diligência e conseguiu recuperar 13 cabeças de gado que estavam com a marca do proprietário, as quais foram apreendidas e devolvidas a ele. O funcionário da fazenda irá responder por apropriação indébita e eventuais compradores que eventualmente tenham ciência da origem ilícita dessas rezes por receptação. Então tá aí, o rapaz desviou as cabeças de gado, vendeu, ele vai ser responsabilizado e também o receptador. Aquelas pessoas que compraram essas cabeças de gado também vão responder pelo crime. Eu volto com você ao estúdio.